Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Força Nacional terá um grupo especializado em desastres para atuar em tragédias como a de Brumadinho e queimadas na Amazônia. Governo lança hoje programa para incentivar pesquisas científicas na área de segurança pública e investigação criminal. E na segunda reportagem da série Brasil na Antártica, vamos conhecer a nova base brasileira de pesquisa no continente gelado. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo vai criar um grupo de resposta a desastres que será formado por militares da Força Nacional de Segurança Pública. A repórter Luana Karen, ao vivo, traz os detalhes sobre isso pra gente. Oi, Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, uma portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de hoje, cria o Grupo para Resposta a Desastres, composto por integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. O grupo deverá atuar em situações de desastre em território nacional ou internacional, que por conta da complexidade ou magnitude, precisem de reforços para além da capacidade de resposta local. Ou seja, quando o corpo de bombeiros ou as forças de segurança locais não conseguiram lidar sozinhos com o problema. Esse grupo poderá ser usado, aliás, por exemplo, em desastres como o rompimento da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, há quase um ano e que deixou mais de 250 mortos. E ainda nas queimadas da Floresta Amazônica, que começaram em agosto do ano passado. Renata. Luana, e daqui a pouquinho, você está aí no Ministério da Educação, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o da Educação, Weintraub, vão lançar um programa aí para incentivar pesquisas. Que pesquisas são essas? É isso mesmo, Renata. O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, PROCAD, estimula a produção de pesquisas científicas e a formação de recursos humanos pós-graduados em faculdades federais de todo o país. O PROCAD, que vai ser lançado daqui a pouquinho, vai incentivar pesquisas ligadas à segurança pública e às ciências forenses. Já existe, inclusive, o PROCAD Defesa, que promove pesquisas conjuntas em assuntos militares. A iniciativa, que vai ser lançada daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, pelos ministros Sérgio Moro e Abraham Weintraub, conta, claro, com a participação dos Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Nove aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. O de Guarulhos, em São Paulo, foi o que apresentou melhor desempenho, ficando atrás apenas dos aeroportos de Detroit e Mineápolis, nos Estados Unidos, e também de Istambul, na Turquia. A pesquisa foi feita por uma consultoria britânica, que avaliou quase 58 milhões de voos. De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará. Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros. Nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontuais no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas, segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, nove aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos, com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas, em São Paulo. Recife, em Pernambuco, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso. Entre elas, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto a previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para o moço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. Mais ou menos isso. O Ministério da Agricultura vai ampliar o controle da produção nacional de vinhos e também da importação da bebida. Apaixonado por vinhos, Antônio está no mercado há 14 anos como sommelier e há quatro tem duas lojas especializadas em Brasília. Ele conta que acompanhou de perto a mudança do comportamento do consumidor brasileiro em relação à bebida e, com o aumento da procura, já pensa em expandir o negócio. A mudança é drástica. O brasileiro hoje consome bastante vinho. No início, a gente consumia menos de dois litros de vinhos por ano. Hoje, a gente já está quase em três litros por ano por pessoa. Então, além de consumir mais, o público está cada vez mais exigente. É. O vinho e outras bebidas derivadas da uva, como o espumante, por exemplo, tem conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para que esses produtos cheguem às prateleiras, com mais qualidade e segurança à saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu unificar critérios e parâmetros para a fiscalização e controle dessas bebidas, tanto as produzidas aqui no Brasil quanto as que são importadas. De acordo com o Coordenador-Geral de Vinhos e Bebidas do Mapa, a instrução normativa publicada este mês organiza a aplicação de medidas fiscais e define quais as situações são passíveis de aplicação de análises laboratoriais. No caso dos vinhos importados, os laudos estrangeiros podem agora exibir somente 7 de 13 parâmetros, garantindo a qualidade e identidade dos produtos e obedecendo critérios de risco e prevenção de fraude. Essa norma, ela harmoniza procedimento, ela desburocratiza um bocado de procedimentos na importação. Então, ela pode, eu acho que melhorar para o consumidor final, sim, porque a gente consegue fazer os controles do Ministério da Agricultura de forma mais eficiente e também consegue desburocratizar uma parte do processo. Isso pode impactar, talvez, no preço final das mercadorias, tanto da importada quanto da mercadoria nacional. Tudo que vier para desburocratizar no mercado vai melhorar, com certeza, a vida do comerciante e assim também o cliente, que vai ter coisas mais baratas e melhores. E os produtores rurais já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019-2020. Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram R$ 108,5 bilhões e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Hoje na série Brasil na Antártica, vamos conhecer a nova base brasileira de pesquisa no continente gelado. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da instalação. Vamos ver. De longe, a estrutura imponente da nova base brasileira na Antártica chama a atenção no meio do gelo. Localizada na ilha de Rei Jorge, distante cerca de 5 mil quilômetros de Brasília, ela ocupa uma área de 4.500 metros quadrados e poderá abrigar 64 pessoas. Ao todo, foram utilizadas 700 toneladas de aço para resistir às condições adversas da Antártica. Os ventos fortes, que chegam até cerca de 200 quilômetros por hora, os abalos sísmicos também e os sols permanentemente congelados. Então, essas três condicionantes que fizeram com que a gente fesse essas fundações da forma que são. Em 2012, um incêndio na Casa de Máquinas destruiu a antiga base brasileira na Antártica. Dois militares que tentaram controlar as chamas morreram. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução. O projeto é todo nacional e foi executado por uma empresa chinesa. Para superar os problemas provocados pelas nevascas constantes e pelos fortes ventos do inverno, todos os módulos foram construídos na China e instalados na Antártica nos verões de 2017, 2018 e 2019. As novidades da estação começam pelo projeto arquitetônico. Para a base ficar acima da densa camada de neve, o prédio foi colocado em uma estrutura elevada. Os pilares de sustentação atingem até 26 metros de profundidade para garantir a estabilidade da base. Uma das maiores preocupações é com a segurança. Por isso, entre as unidades existem portas corta-fogo. Em toda a base foram instalados alarmes de incêndio e sensores de fumaça. Em lugares como este aqui, onde ficam salas de máquinas e geradores, o cuidado é ainda maior. As paredes são ultra-resistentes e conseguem suportar um fogo durante duas horas. No caso de um incêndio, por exemplo, se a chama começar aqui, os bombeiros terão duas horas para atuar, até que o fogo saia desse recinto. A estação também oferece conforto. Os quartos com duas camas e banheiros, que vão obrigar pesquisadores e militares, possuem estrutura de hotel. A nova base ainda tem uma academia e uma enfermaria para os casos de emergência. Pesquisadores da Feocruz e da Agência Internacional de Energia Atômica já confirmaram que vão desenvolver projetos no local. Eles vão contar com uma estrutura mais moderna e também maior do que a anterior. A base anterior tinha cinco laboratórios, laboratórios até um pouco acanhados e essa nós temos 17 laboratórios, tem uma capacidade de pesquisa muito grande, os nossos pesquisadores poderão usufruir dela com uma facilidade muito grande. A nova base Comandante Ferraz foi construída com o objetivo de reduzir a agressão ao meio ambiente, 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção, o calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina e todo o lixo produzido na estação, é enviado para o Brasil para ser reciclado. 16 militares brasileiros cuidam da manutenção da base, cada grupo fica 13 meses na estação e acaba se transformando em uma família. A palavra de ordem seria o respeito mútuo, que nós cultivamos e que nós tentamos replicar em todas as pessoas que aqui nos visitam, porque através do respeito mútuo a gente sabe quais são os limites, a gente sabe como alguém está triste, quando alguém está feliz e nós podermos desenvolver atividades sem maiores percalços. Olha, e nós estaremos lá. No dia 14 de janeiro, a TV Brasil vai transmitir a reinauguração da nova base diretamente da Antártica. E amanhã, na última reportagem da série, vamos mostrar um navio laboratório flutuante com especialistas do mundo todo. Não perca! E o Brasil em Dia termina aqui, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!